Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar No bairro do BDJ que ela começa a sentar Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar No bairro da CNB que elas começam a quebrar No bairro da Salmatis que ela começa a sentar No bairro da CNB que ela começa a sentar Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar No bairro da CNB que ela começa a sentar No bairro da CNB que ela começa a sentar